Música Começamos mais um top 5 Os 5 dirigentes mais caricatos do futebol brasileiro Aqueles fanfarrões né Para começar a nossa lista escolhemos Andrés Sérgio O ex-presidente do Corinthians teve passagem muito vitoriosa pelo clube Mas também teve suas mancadas né Andrés Ele ficou famoso por não ter digamos papas na língua né Falei isso não Eu não falei isso não Por que então? Se você está falando você pergunta então por que eu mandei embora E não por que eu fiz O qual o motivo eu mandei embora? O quarto lugar vai para o ex-presidente do Flamengo Márcio Braga O cartola da célebre frase acabou o dinheiro Acabou pagando a língua também Quando falou que não conhecia Teves o argentino do Corinthians Ele viu o atacante marcar duas vezes contra o Flamengo Na terceira colocação o eterno Vicente Matheus O ex-presidente do Corinthians Ele não tinha lá muito jeito com as palavras né Chegou até a dizer uma vez que Sócrates era um jogador invendível e imprestável Além disso quando contratou o Birubiro disse que tinha fechado com tal de Lero Lero Esse sim sabia falar como ninguém Em segundo lugar Eurico Miranda O ex-presidente do Vasco que tinha a mão beijada por jogadores no treino Ele chegou uma vez a colocar o logo de uma emissora concorrente no uniforme da equipe da partida Que seria televisionada por outra E aí Vascaíno tem saudade do Eurico? E o primeiro lugar vai para Juju Juvenal Juvencio O ex-presidente do São Paulo exaltava seus jogadores usando adjetivos que só ele entendia Além disso cada entrevista coletiva de Juvenal era uma alegria à parte né Eu não vejo falar mais Será porque Ele teve sete votos Os outros foram meus E aí Música 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 Música